Ambulâncias do SAMU foram acionadas nesta manhã para atender pessoas que estariam feridas por disparos de arma de fogo. Informações apuraram que uma caminhonete teria passado em uma casa próxima à PR-483, onde estariam as vítimas, que fica ao lado da rodovia, e disparado várias vezes contra as pessoas. Três acabaram feridas, duas delas foram socorridas à UPA por meios próprios, e uma terceira pessoa teria sido encaminhada pelo SAMU por estar em estado mais grave, direto ao hospital regional. A caminhonete e o suposto atirador não foram encontrados, a polícia já trabalha para saber quais seriam as circunstâncias desta ocorrência e a motivação do crime.